Esta fantasia faz o escape e fala da relação do homem com a natureza, da paz, do amor e da liberdade. Antares, o Irmão Sol, os assassinos, o Aécio Cristo e o Florianópolis, criação dele, Irmão Sol, Irmão do Mar. Aleluia, aleluia. A natureza, a natureza é onde mora aqui. A natureza é onde mora aqui. E ela representa, seria com o rosto moldado em papel, a partir do rosto de Cláudia. A natureza é onde mora aqui.